As primeiras passadas dos atletas, dos velocistas, são passadas curtas, de muita tração, né? Fazendo muita força pra ganhar a aceleração, fazer aquela esticada do tronco. Fala na aceleração, Lauter, veja como a camiseta... veja o vento, a velocidade atingida. É impressionante. Levando o vento na camiseta. Incrível mesmo. Essa câmera é muito interessante. Vamos acompanhando o Schwab aqui, você vê já o Patton soltando, o Di Gregório brigando. Linda imagem. E aí temos o aquecimento. Essa é a área de aquecimento. Os atletas fazem aquecimento do lado de fora e aí... Yusen Bolt agora sendo massageado. Yusen Bolt sendo massageado, ainda há pouco ele tava ouvindo música, cantando. Agora ele tá mais concentrado. Tá, ele tá dando quase que um show particular na área de aquecimento. Agora ele já faz a parte do final do aquecimento, tem a massagem pra estimular a musculatura, não pra relaxar a musculatura, que seria um erro crasso do atleta que fizesse isso. Mas é uma massagem estimulante. Patton, classificado Di Gregório, classificado Eriguchi. O japonês ainda chegou em terceiro. E o Belabá consegue 11h20, o melhor tempo da carreira. E o Schwab da casa vai ter que aguardar, provavelmente ele não entra com 10h50. Vai ser muito difícil dele conseguir entrar por tempo. O atleta do Congo foi desclassificado. Por algum outro erro cometido por ele. Parece o Frederico com a família ali, assistindo. A Zafa Power, da Jamaica, 26 anos. Melhor marca, 7h72 em Lausanne, 2008. Quinto lugar nas Olimpíadas de Pequim e Atenas, 2004. Medalha de bronze no Mundial de Osaka em 2007. Vai brigar, Lauter, da Zafa Power? Primeiro ele vai fazer o dever de casa. Passar a primeira série eliminatória, a parte da tarde, chamadas antigas quartas de final. Ou segunda série, segunda rodada. E a partir daí se entrar para uma semifinal. Ele vai estar na final. Eu não sei o que pode ver. Ele já correu, esse ano ele já correu direitinho. Afinal de contas, 9h88. Ele fez 9h88, o terceiro melhor tempo do ano. E é interessante que foi no dia em que o Usain Bolt fez 9h79. Condições não muito legais. Mas ele fez ali 9h88. Então ele vai brigar por medalha assim. Afinal de contas, o moço quatro vezes quebrou o recorde mundial. Esse é o Derek Atkins. A Zafa Power corre na raia número 3. Derek Atkins, que tem 9h91 como melhor marca. É um atleta que começou a carreira promissoramente. Meio que ficou esquecido. Agora volta o Bahamas. Tem uma equipe de revezamento boa. Atkins participa dessa equipe de revezamento de Bahamas. Aí a Zafa Power. Ainda pouco eu falava. As feras estavam vindo. Você viu ali o Azafa se aproximando. Agora ele já está na pista. Ele quase ficou fora do Mundial. Em relação a não ter participado do treinamento do local determinado. Teria sido contado. Seria contado. Ele e outros cinco atletas. Mas aí pesou a pressão feita pela IAAF. Foi, botou pressão. Afinal de contas, ali tinham cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim. Melhor tempo, 9,72. Melhor tempo da carreira de Azafa Power. Foi vice-campeão mundial em 2007 com 9,83, hein? No Mundial. Derek Etkins. Você viu o Ohad. Ivan Obuti na raia número cinco. Obina Meto na raia número seis. Leon Mengloi na sete. E Mimandjok na raia número oito. Essa é a terceira série. Mimandjok, ele foi campeão dos Jogos Mediterrâneos nos cem metros. Atleta jovem também com 23 anos. E tem 10,6 ano passado, né? Vamos ver. Agora é a vez de uma das feras na pista. Azafa Power da Jamaica. Melhor tempo. Na temporada, 9,88. Melhor tempo na carreira, 9,72. E duas vezes quinto colocado em Olimpíadas seguidas, 2004 e 2008. Esperava-se mais. Vamos para a largada. Azafa Power acelera. Largou bem a Azafa Power. Largou bem. Já soltou. Já soltou. Muito longe ele soltou. Azafa Power. Azafa Power. Azafa Power ficou esperando. O Mimandjok levou. Martial Mimandjok levou. Mas na metade da pista soltou a Azafa Power. Mas soltou demais. E se bobear, ele não passa, hein? O vento conta de 0,4 metros por segundo. Atrapalha. Ele soltou muito antes. Olha só, eu acho que vem drama. Ele promove certos dramas sem querer. Pode rolar um drama porque pode ter sido o quarto colocado aqui. E aí pode precisar se classificar por tempo. Vai ficar na beira da pista esperando as outras. 10,28. Mimandjok, da França. Largou tão bem o Azafa Power. Impressionante. Ele está achando que está esperando os resultados que estão saindo no placar ali. Ele está com um olhar meio míope ali esperando. Mais uma vez. Veja a largada. Tracionou bem. Foi sensacional. Fez uma elevação do tronco perfeita. A partir dos 50, soltou. Veja o Atkins chegando depois. O francês aqui vindo muito forte. Vamos ver a colocação. Olha, foi terceiro. Foi um terceiro milimétrico ali. Deu sorte, Azafa Power. Está brincando com a sorte. Soltou muito antes. Muito. Ele dominou a prova. A partir dos 60 metros ele soltou. O francês que vinha pela raia 8 não estava no campo visual do Azafa Power e foi embora. Ih, rapaz. Veja aí. No photo finish. Pois não, Saraiva? Exatamente isso. Ele ficou olhando ali. Aí passou por aqui com um sorrisinho meio amarelo. Não falou com ninguém. Inclusive chamei e pedi para ele conversar com a gente aqui. Passou numa marra danada. Nós estamos vendo que ele não parou realmente para ninguém. Ele não parou para ninguém. Eu acho que a pouca velocidade que ele utilizou nos últimos 40 metros ele usou ali na área de dispersão. Azafa Power soltou muito antes. Quase ficou fora. Visto de cima. Se aproximou do drama. Lauter tem razão. Se aproximou do drama. O francês ganhou com alguma folga enquanto o Atkins de Bahamas vinha. Terceiro lugar. Terceiro. Dois centésimos. Por dois centésimos. Impressionante. E o Atkins desandou. Atkins não indo para a segunda série. Com 10.44 vai ser um pouco difícil ele conseguir se classificar. Principalmente foi quinto colocado nessa série. Você acompanha dois cem metros. E aí a caixa do triplo. Dana Veldacova. Gisele saltou 14.14 no seu terceiro salto. Ela é a sexta colocada na série B. Sendo sexta na série, ela está com uma folga para ir para a final, hein? Savini saltou 14.53 e a primeira da série A. Estamos acompanhando o salto triplo aqui em Berlim. Ok, valeu. Bandeira branca. Salto válido. Com folga, né? Foi conservador até. Um, dois, três. Não foi um belíssimo salto, mas já coloca como quinta colocada com 14.25. Veldacova 14.25. Vento contra. Esse vento de um metro por segundo é um vento chato que prende o atleta. Está aí a Savini. Está pedindo o grito da torcida. Mostrar a Savini mais uma vez. Está aí a Savini. É um salto que vale a pena acompanhar. Afinal de contas, é a campeã mundial. Lá vem ela. Você acompanhando o salto da Savini. Não foi uma maravilha das maravilhas, não. Assim, um dos 14 metros. Válido. E a Alequina. que tem o melhor salto do ano. A líder do ranking mundial. Ela simplesmente está ali na bacia das almas para se classificar. A décima segunda deve estar tentando de tudo para que fique para a final. Impressionante. Laúter, vamos para mais uma, dois, cem, cem metros. Vamos para mais um balizamento. Dwayne Chambers. Dwayne Chambers. Sendo apresentado. Chambers na raia número seis. Temos Azizi na raia quatro. Fazuba na um. Atleta muito veloz. Nigeriano muito veloz. Fazuba tem melhor tempo da carreira. Nove, oitenta e cinco. Dois nessa série correram abaixo de dez. O Chambers, nove, noventa e sete. E o Fazuba, nove, oitenta e cinco. Só que no ano, o Fazuba fez dez, vinte. Esse ano, o Edwards, os Estados Unidos, ele é muito veloz esse ano, surgindo como uma flecha. Você ligado no Sporting, acompanhando os cem. A Zafa Powell já veio para a pista e quase se deu mal. Daqui a pouquinho tem Boltz. Daqui a pouco tem Tyson Gay. Lembrando que a partir de primeiro de janeiro de 2010, quem queimar a largada será eliminado. Já na primeira tentativa, na primeira chance. Veja o que aconteceu dessa vez. O Azizi, Azizi na raia quatro, queimou. Foi ele, quem queimou, você vê a sinalização. Atlântua do Afeganistão. Mazud Azizi. Melhor tempo da carreira para o Mazud Azizi. Onze, onze. Aí o Ray Edwards. Chambers está na raia. Número seis. Edwards na raia, número cinco. Ele que foi campeão americano júnior dos cem e duzentos. Está o Edwards. Melhor, esse é o Chambers, perdão. Vamos para a largada de mais uma série dos cem. Largou muito forte o Fazuba. Fazuba largou forte, obrigado com o Chambers. Fazuba e Chambers. Os dois primeiros. Série mais rápida é essa, hein? Chambers levando com dez e dezoito. Vento contra, zero ponto um. Não atrapalha. Praticamente sem vento. Fazuba que não largou muito bem, né? Recuperou no final e fez um pouco, fez uma boa pressão em cima do Chambers. Chambers fez dez e dezoito, vencendo essa quarta série. Está aí, Edwards. Está esperando a confirmação do resultado. Terceiro, passou. Você tem a repetição da largada, uma largada forte do Fazuba. Fazuba sai na frente e o Chambers vai se recuperando. dominando a prova. Fazuba soltou muito no final também, né? Os atletas se poupando bastante, preocupados com a segunda série à tarde. Na próxima série, nós temos a quarta melhor marca do ano de Daniel Bailey. Aí a área de aquecimento do lado de fora aqui do Estádio Olímpico. Daniel Bailey que fez nove momentos. Melhorou uma fortíssima equipe americana nos 400 metros de raça feminina. Capitaneada por essa moça aí. Chambers classificado, Fazuba classificado, Edwards classificado. Ahad consegue o melhor tempo da carreira com 11 e 12. E o Azizi, melhor tempo da temporada com 11 e 79. Ia brigar no feminino, hein? Com comentários de Lauda Nogueira, você acompanhando o Mundial de Atletismo aqui em Berlim. Daniel Bailey que surpreendeu, né? Foi o segundo colocado em cima de Usain Bolt. Teresa Messo pedindo os aplausos, pedindo o apoio da torcida aqui em Berlim. Voltamos com o salto triplo. Próximo dos 14 metros. Bem próximo. A Gisele C está colocada, restando duas no Grupo B, ela está classificada. Está garantida. No mínimo com uma oitava colocada, são 12. Teve gordura para queimar. E a líder do ranking mundial, a Lequina, está fora. Foi a décima terceira. Vamos para mais uma série. São 12 séries de classificação nos 100 metros para homens. Vamos com a quinta. Série que traz o velocista mais polêmico da Alemanha, né? Tobias Unger fala muito dos atletas americanos que se dopam. Está sempre muito combativo. E falando que Usain Bolt não é nenhuma maravilha. Eu acho que o Tobias Unger tinha que treinar um pouco mais porque a melhor marca de sua vida é 10,16. Esse moço aí, ó. E no ano ele fez 10,18. Pois é. Daniel Bailey tem 9,91 como melhor marca da carreira. 9,91 melhor marca no ano. Quando ele foi segundo colocado atrás de Usain Bolt em Paris. Traz o Nureguês Nidur. Na raia 8 também um atleta que já correu 10,01. Esse ano fez 10,10. Deve se classificar. Talvez sejam os três atletas que entrem. O Daniel Bailey, o Tobias Unger e o Nidur. Aí Tobias Unger sendo apresentado. Deveria falar menos e treinar mais. Torcedor alemão fotografa Tobias Unger. Tá aí, Bailey. Daniel Bailey. Você confirma o melhor tempo do ano e da carreira. 9,91. 22 anos. Para Daniel Bailey. Treina parte do ano com Usain Bolt, com o treinador Usain Bolt na Jamaica. São ilhas vizinhas, né? Antigo e Barbuda. Daqui a pouco tem Bolt. Daqui a pouco tem Tyson Gay. Aí Daniel Bailey. Treina com o Glenn Mills, mesmo treinador de Usain Bolt. No detalhe aí, o Bailey. Vamos ver o tempo de reação do Bailey. Tobias aperta. Bailey vai soltando já. Tobias vai ficando para trás. Bailey vence com muita tranquilidade. Tempo de 10,26. Daniel Bailey vencendo. 10,26. Correndo muito fácil. Nidur também na raia 8 fez bastante força. Não sei se ele conseguiu se classificar, mas fez força para isso. Bailey não fez força nenhuma. O Nidur que estava colocado na raia 8 fez muita força e pode realmente ter entrado. Daniel Bailey vencendo a série com 10,26. O detalhe é que o Tobias Unger foi cumprimentar o Bailey que passou batido. É, pelo jeito falastrão do Unger ser, ele acabou se queimando junto à comunidade de atletas. Dizendo que todos que estão na frente dele se dopam. Aquelas histórias que não tem comprovação nenhuma. E o Unger ficou em quarto lugar. Vai ter que ficar sentadinho ali esperando o final das 12 séries para ver se ele consegue passar para a segunda rodada. Daniel Bailey tem 22 anos. Termina quase que assoviando, né? Nasceu em 1986. Tobias teve até uma boa largada. E foi realmente ficando para trás. Corre com o corpo muito em pé, os ombros levantados. Tecnicamente ele também não é muito bom. Perdendo para o atleta de Bahamas. Praticamente na linha de chegada. Voltamos com o salto triplo. Vamos com o Martinez. Competindo pela Itália. Cubana competindo pela Itália. Fez 13,80, 13,72. Melhor salto de 13,80. Ela que já saltou 15,24 em 2004 com o vento, com a ajuda do vento, um vento forte. E não valeu. Existe um tempo, uma velocidade limite do vento para que seja referendada a marca do atleta. Foi bronze no Mundial de 2003. Em Paris. Casada com o italiano com o italiano com o Giuseppe Picotti. Salto 13,87. Melhora um pouco em relação ao primeiro salto. sete centímetros a mais. Petkovic é o convidado de Luiz Roberto no Bem Amigos. Bem Amigos nessas segundas, nove da noite, ao vivo para você no Sport TV. Vamos com o Patrícia Silvestre. Silvestre. Silvestre vem para o seu salto. Desde o primeiro passo, do primeiro salto, ele já foi muito curto. Se nós contarmos os dois grupos, falando da brasileira, a Gisele tem no geral a décima primeira marca. Entre as 12 melhores do mundo. Aí você vendo a corrida, as passadas. Patrícia Silvestre fazendo 12,98. Voltamos com o Isem. Vamos para mais uma série, a sexta de 12. Na sétima, nós temos o Basílio de Moraes. A série trazendo agora dois atletas que se destacam, né? Mark Burns, Trindade e Tobago. Ele foi quinto mundial em 2005, tem 9,96 como a melhor marca da carreira. Tyrone Burns. Essa fera aí. Ele foi sétimo em Osaka em 2007. Quer dizer, finalista em dois mundiais. Darius Kuc da Polônia na raia número 4. Christophe Lemaitre da França na raia número 6. Esse deve se classificar fácil, com 10,04 como a melhor marca esse ano. Deve passar para a próxima série. O Mark Burns nessa série é o único a correr abaixo de 10. Melhor tempo da carreira de Mark Burns. 9,96. Só que no ano, ele tem a mesma marca do Lemaitre. Ele correu para 10,04. O Lemaitre tem uma experiência interessante. Ele foi campeão mundial júnior em 2008, nos 200 metros. Ele é um bom corredor de 200, razoável nos 100. Respira fundo o francês. Ele é muito jovem. 19 anos, apenas. Franklin Nazareno na raia número 8. Atleta do Equador. Melhor tempo da carreira de Franklin Nazareno. 10,22. Vamos para a largada. Mosley apertando. Nós temos o Burns sobrando. Sobra nessa prova Burns. Sobrou tanto que o francês levou, né? Christophe Lemaitre levou. 10,24. Mas o Burns, mais uma vez, um atleta soltando bastante, né? Não tanto quanto o Azafa, Paulo. Não. O Azafa fez... Ele se arriscou. Brincou demais. O polonês correu direitinho. Deve ter sido o terceiro colocado. 10,23. Christophe Lemaitre. Corrigido. 10,23. Mark Burns em segundo. E o Cook da Polônia em terceiro com 10,46. Os três classificados direto nessa série. O francês, campeão mundial júnior nos 200. Campeão europeu júnior nos 100. Vencendo essa série. Burns passeou mesmo até os 70, né? E soltou. O francês, como o Lauter falou, é muito jovem. Tem 19 anos. Nasceu em 1990. Atleta promissor nos 200 metros. E vem melhorando bastante 100 metros dele. Mas a corrida boa dele, apesar de alto, ele tem uma... Ele domina bem a curva. Veja como o Burns larga muito à frente do Lemaitre. E aí... Ele dá uma aliviada geral. Alivia muito. Aí, aliviou. Nesse momento... O polonês agradece. Vai e fecha em terceiro lugar. Sergei Bubka. Vice-presidente geral da IAF. Lemaitre, 10,23. Burns, 10,39. Kutche, 10,46. O único representante sul-americano ficando em quinto lugar com 10,71. Ele está fora da passagem para a segunda rodada. E você vê como temos alguns atletas muito fracos. Os últimos colocados conseguiram. São os melhores tempos na temporada. Sol abre aqui em Berlim. Você está vendo mais uma vez... A chegada do Lemaitre. Já já tem Basílio de Moraes. Já já tem Yusen Bolt. Já já tem Alcadó. Próxima série trazendo Basílio de Moraes. O que você está esperando do Basílio, Lauter? Se ele correr bem, ele consegue se classificar. Se fizer o próximo do melhor da sua vida, 10,21. Ele pode se classificar. O Pognon corre essa prova. Ele tem 9,99 na carreira. Mas tem 10,21 esse ano o Pognon. Ele não vai fazer o melhor aqui. Agora tem o Hintz de Bahamas. Atleta de Barbados que corre forte. Qualquer eliminatória que tem 0,3. Esse deve passar em primeiro. E o Basílio vai brigar com o britânico Williamson. Estamos acompanhando o Basílio. Melhor momento da carreira dele é aqui em Berlim, Lauter. Ele chega no melhor momento da carreira? Chega. Esse ano ele fez o melhor da sua vida. Os 10,21 que ele tem. Esse ano ele fez um troféu Brasil bom. A prova dos 10,21 foi em Bogotá. Na altitude o atleta tem uma facilidade em grandes marcas. Mas ele atravessava uma fase muito boa. Foi chamado às pressas. Veio para cá, respondeu bem. Vamos ver como ele vem. Daqui a pouco tem Basílio de Moraes. Aí a brasileira Gisele. Terminando o salto dela. Gisele terminando o seu salto. Fechando o salto ali. Valeu o salto. Deu para notar que ela não foi muito veloz. Usou praticamente toda a tábua de porção. Muito perto da massa. A execução do salto foi bem equilibrada. Mantendo uma linha reta. Às vezes ela descamba. A Gisele tem a tendência de descambar um pouquinho para um lado ou para o outro. Ela foi bem... Atacou com bastante presteza. Ela saltou 14,14. O vento a favor de 0,6. Não influencia em nada. Saímos da Gisele para o Basílio. Tem Brasil na pista aqui em Berlim. Momento que dois brasileiros se encontravam. Um na pista e outro no campo. Você viu o Ángel Rodrigues. Basílio do Brasil na raia número 1. Você viu o Ángel David Rodrigues da Espanha na raia número 5. Ninguém nessa série correu para baixo de 10. Na vida. O francês Pognon, ele já correu para 9,99. Ah, perdão. Está certo. 9,99. O Rolando Pognon foi campeão mundial. 9,99. Quase 10. Mas ele correu para baixo de 10.